Fala galera, eu sou o Guilherme e eu tô aqui com o Byong, ele é Country Manager da Red Fox. Tudo bom, cara? Tudo bem. A gente tá aqui pra falar um pouquinho do Black Desert. Bom, a gente saiu com a BGS e sempre tão saindo novas atualizações. O que que tá vindo de novo pra cá? Além do remaster, qualidade visual, que sempre foi algo que vocês prezaram. O que mais tá vindo de novidade? Bom, aqui na BGS a gente trouxe dois novos conteúdos que ainda não foram lançados. Um deles é a nova classe, LAN, e a outra é a região DRIGAN. É uma nova região que vai expandir ainda mais o mapa do Black Desert. Bacana. Como que é essa área nova? O que que o jogador vai ter de experiência nova nessa área que vocês estão trazendo? Abrir uma nova área significa abrir novas possibilidades para recursos, monstros, maiores chances de encontrar novos bosses, né? Eu não vou falar mais detalhes, né? Mas vocês podem esperar coisas novas aí chegando. E falando em atualização, por exemplo, a gente sabe que tem diversos RPGs e tudo mais. Como que o Black Desert costuma, as equipes de marketing, as equipes produtivas, costumam focar tanto pra fazer os eventos exclusivos, pra fazer essas atualizações? Como que é o trato de vocês com os jogadores? A maioria dos eventos que a gente faz nos servidores são eventos que já aconteceram em outros servidores. Assim, nenhuma novidade até aí. A diferença é que, pelo menos no Brasil, a nossa equipe coleta todos os feedbacks da comunidade em fóruns, no Facebook, em outras plataformas e repassa isso para a própria desenvolvedora. Sempre que a gente faz isso, a gente sempre cobra isso falando, olha, a gente quer um evento exclusivo para o Brasil. Ainda não aconteceu, infelizmente. Mas assim, a comunidade pode ter certeza que a gente sempre tá coletando feedback, passando pra desenvolvedora e ficando em cima deles pra ver se a gente consegue algum item exclusivo ou algum evento exclusivo. E assim, desses estudos que vocês fazem, qual que é a característica do jogador brasileiro de Black Desert? O que que ele tem? Por exemplo, quando vocês pensam em algo novo, o que que seria legal, assim, que teria a cara do brasileiro? Olha, pergunta difícil essa, hein? Se bem que a comunidade aqui no Brasil, brasileiro em si, né? É muito sentimental, né? Então, é uma relação de amor e ódio. O que que acontece? Às vezes a gente acerta a mão, a comunidade gosta muito da gente, às vezes a gente erra, a comunidade mete o pão na gente mesmo. É, isso faz parte, mas além disso, eu acho que o importante que a gente precisa atualmente é alguma coisa mais relacionada para o Brasil. Por exemplo, o carnaval que é um feriado que é bem popular mundialmente falando, mas aqui no Brasil principalmente é um feriado importante, né, o carnaval. Eu acho que a gente precisa, assim, de um evento meio carnavalesco, fantasias baseadas em, sei lá, folclore brasileiro, não sei. Tô aqui dando as sugestões aí para a desenvolvedora, caso eles estejam assistindo, né, se tiver legenda também. Vou dar pressionada, mas eu acho que no Brasil a gente tem essa variedade de cultura tão grande que não tem limite. A gente pode fazer diversas coisas. A gente fez o Oktoberfest, por exemplo. Foi muito legal. E pensando na Red Fox, além do Black Desert, que mais de direcionamento para jogos? Tem algum outro jogo em desenvolvimento? Tem alguma coisa que você possa falar de projetos dela? Projetos a Red Fox sempre tem, né, a gente sempre está pesquisando novos jogos para trazer para o Brasil, para a América Latina, só que até agora a gente não encontrou um título que realmente possa encher os olhos da comunidade brasileira. Então, por enquanto, nada definido. Bacana, então a gente continua jogando esse jogo lindo que é o Black Desert. Muito obrigado pela entrevista, por tudo. Obrigado por vocês. Obrigado por assistir.